Oi meus amores, tudo bem com vocês? Vim aqui fazer uma previsão bem rapidinho sobre o Pelé, o ex-jogador, ele se encontra internado, só que dessa vez eu não consigo sentir que o Pelé vai voltar pra casa, meus amores, infelizmente. A espiritualidade veio me revelando que o Pelé não volta pra casa dessa vez, como das outras vezes que ele ficava internado e voltava pra casa com os tratamentos médicos, só que dessa vez, meus amores, eu não sinto que o Pelé vai voltar pra casa. Eu vou mostrar através dos oráculos que o Pelé, ele infelizmente é o fim dele, tá? Infelizmente. O Brasil vai perder um ex-jogador, uma estrela do futebol, que fez muito sucesso e realmente, meus amores, o Pelé, ele não vai voltar voltar pra casa. Eu não consigo sentir essa energia do Pelé voltando pra casa. Olha. Ele é uma estrela, eu venho mostrando aqui. Olha, meus amores, tá? O Pelé fazendo a passagem, tá? Ele encontra, assim, numa situação que não vai ter melhoras, tá? E aqui, tá? É o chamado dele pro plano espiritual, tá? Vem mostrando aqui, tá? O chamado dele indo pro plano espiritual. Ele já tá sendo acolhido no plano espiritual, meus amores. E aqui, ó, vem confirmando, né? Ele foi uma estrela aqui na Terra, né? No plano, no plano terreno. Ele brilhou. Ele brilhou muito. Só, olha aqui, meus amores, vem mostrando, tá? A morte. O Pelé vai desencarnar, meus amores. Ele, infelizmente, é uma notícia triste. Saiu a carta da morte pra ele. Infelizmente. Nós vamos perder um grande jogador do futebol. Ex-jogador, mas que brilhou muito. Muita... Ele foi uma estrela do futebol, mas agora vem mostrando. Fim da linha pra ele e ele fazendo a passagem. Então, meus amores, foi isso que foi revelado através da minha espiritualidade e dos oráculos. Vem mostrando a verdade que está sendo revelada. Muito obrigada. Fiquem todos com Deus. Namastê. Tchau. 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 Tchau.